Grisada, vamos falar de quatro nomes que o Inter avalia no mercado de transferências. Quatro nomes, quatro posições que o Inter entende que precisa contratar. Quatro jogadores a níveis titulares, que viriam para jogar, que viriam para ser alternativas a Eduardo Cudê ou a quem vir para gerir o Inter em 2024. Eu te conto tudo isso a partir de agora aqui no Central, então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo, Grisada! Bom, gente, obrigado pela companhia de vocês. Vamos falar sobre quatro posições que o Internacional avalia para a próxima temporada. E essas posições já têm nomes circulando nos bastidores do Internacional. As quatro posições seriam atacante e aí seria uma alternativa titular para ser companheiro de Ener Valência ou daqui a pouco para jogar no lugar do próprio Ener quando ele não pudesse, quando ele estivesse na seleção, em data FIFA ou uma lesão, algo do tipo. Um meia para jogar no lugar de Alain Patrick quando ele fosse substituído, porque o Alain Patrick hoje está numa prateleira acima de seus reservas e o Inter não consegue manter quando o Alain acaba saindo. Um volante para suprir a saída de Johnny, que deve deixar, aliás, vai deixar o Internacional após o Campeonato Brasileiro, já foi negociado com o Real Betis da Espanha. E um zagueiro. O Inter entende que precisa de um terceiro zagueiro titular. O Inter que hoje tem mercado, que está muito próximo de ser anunciado a sua renovação por mais um ano. O Inter tem esse embrólio com o Vitão, que tem essa questão do jogador acabar deixando o Internacional no meio da próxima temporada ou daqui a pouco acabar assinando um contrato definitivo com o Colorado, mas aí vai das próximas negociações. O Inter tem o Nico e tem o Igor Gomes, que são jogadores que não estão naquela prateleira mais alta da posição. Então o Inter entende que precisa, sim, de um terceiro zagueiro a nível titular, que acabe acontecer uma troca e o nível acabe não caindo. E para essas posições o Internacional já tem nomes. Nomes já circulam nos bastidores. Na posição de zagueiro, que foi a última posição que nós acabamos de falar, nessa segunda-feira o Lucas Collar trouxe a informação que o Inter avalia o nome de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, do Flamengo, vai deixar o Flamengo agora em dezembro. Está se encerrando o seu contrato. Um jogador de 30 anos que tem muitos problemas de lesões no joelho. O jogador, inclusive, chegou a ser reprovado em clubes da Europa por conta deste problema de joelho. Então o Inter está fazendo um estudo do seu custo-benefício e vendo, tendo principalmente a garantia de que, trazendo Rodrigo Caio, o jogador teria condição de atuar e ser um reforço a nível titular, como nós falamos aqui no nosso vídeo. Para a posição de volante, o Inter estuda e sonha com Eric. Eric do Atlético Paranaense, eu já trouxe para vocês aqui no Central. É um sonho antigo do Internacional. O Inter já fez uma proposta pelo jogador no início desta temporada. O Atlético Paranaense é irredutível nessa questão de negociar este jogador. É um jogador muito importante por lá. É um dos jogadores que mais tem partidas pela história do clube. Então o Atlético Paranaense não vai ceder o Eric tão fácil assim. O Inter sabe dessa dificuldade, mas sonha em ter este jogador, ou pelo menos um atleta, a nível de Eric, podemos dizer assim, para suprir a saída de Johnny, que vai deixar o clube no final do Campeonato Brasileiro. Para a posição de meia, posição de Alain Patrick. A gente sabe que o Alain Patrick hoje é um jogador nível 10, um cara que quando sai, quando é substituído, o Inter acaba sentindo muito. O Inter estudou o Gustavo Scarpa, mas essa negociação acabou esfriando. Não pelo Inter, mas pelo próprio Scarpa. O Scarpa está deixando bem claro que não pretende voltar para o Brasil nesta janela de transferências, tampouco em seguida. O Scarpa entende que, pela idade e por ele ter recém-chegado à Europa, ele tem mais mercado. Ele pode jogar mais tempo por lá, pode fazer o seu caixa, fazer aquela questão do dinheiro, do futuro do jogador, como a gente sabe que isso funciona. Então o Scarpa não tem a pretensão de voltar para o Brasil nessa próxima janela, nem na do meio do ano ainda. Quem sabe no futuro, mas ainda não é algo discutido na vida do Scarpa, embora ele esteja deixando o seu clube na Inglaterra. Então o Rodrigo Scarpa a gente pode praticamente riscar dessa nossa lista, mas o Inter tem um outro sonho. E o Inter está avaliando e avalia como está acontecendo a questão do Johan no Atlético Paranaense. Esse jogador que está se inviabilizando por lá, muitos protestos, não só o Johan, mas muitos outros jogadores, como a Edenilson, muitos protestos da torcida por conta da posição do Atlético Mineiro, por conta da entrega do time. Então já houve até uma nota da Galoucura, que é uma das principais torcidas organizadas do Atlético Mineiro, colocando o Johan como um jogador que deveria sair nesta janela de transferências. Isso coloca o jogador praticamente no mercado e o Inter avalia se vale a pena esse investimento por esse jogador e monitora se ele realmente entrar no mercado. Se o Atlético Mineiro entender que acabou o ciclo de Johan no clube, o Inter com certeza deve tentar uma investida por este atleta. Chegamos então à posição de centroavante e o Inter, por óbvio, procura um jogador para ser aquele cara que vai ser o companheiro de Enervalência. Ou aquele cara destaque, que quando o Ener não poder jogar, estiver na sua seleção em data FIFA, ou daqui a pouco acontece uma lesão, algo do tipo, faz parte do jogo do futebol, o Inter não tenha uma perda tão grande assim de qualidade. E quando nós falamos de centroavante, por óbvio, nós colocamos Leandro Damião. Leandro Damião que mantém suas conversas com a direção colorada. Leandro Damião já é um amor antigo, não só do clube, mas também dos seus torcedores. E ele está deixando o seu atual clube, o Kawasaki, neste final de ano. Por óbvio, o Leandro Damião teria que dar uma baixada no seu salário, porque a situação do Inter e aqui no futebol brasileiro é bem diferente da de fora. Mas o Inter tem conversas frequentes com o Damião, que ainda não tem um futuro definido, se ele vai voltar para o Brasil agora ou vai jogar mais um pouco lá fora. Sempre acaba sendo uma opção, por óbvio, o nome de Leandro Damião, como eu disse para vocês. Beleza? Tudo isso, claro, precisa passar pelo presidente. Seja Alessandro Barcelos ou Roberto Melo. Esse mapeamento de mercado que o Internacional faz não é uma questão desta direção. É uma questão do capa, uma questão do clube, do Internacional. São nomes que surgem como possibilidades. Que, sendo Alessandro Barcelos ou sendo Roberto Melo, esses nomes são de qualidade que o clube avaliou e esses nomes vão permanecer. Basta o presidente querer investir ou não, independente de quem seja, de quem ganhe a nova, essa eleição do Internacional que acontece no dia 9 de dezembro. Beleza, gurizada? E há, e um outro detalhe. Estes nomes têm a aprovação de Eduardo Cudê, principalmente de Johan. O nosso, o nosso, opa, nosso meia que nós falamos aqui. O Johan, ele jogou com o Eduardo Cudê lá no Atlético Mineiro, quando o Cudê era técnico de lá. Então, o Cudê sabe do futebol, sabe quem é o Johan e tem a aprovação dele para essa investida do Colorado. Vamos ver. Quem sabe é um jogador que está surgindo no mercado para o Internacional. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, grande abraço. Quero saber, destes nomes, algum te agrada? Comenta aqui embaixo. Tchau. Tchau.